Música Muito bom dia pra você mais uma vez, nós estamos aí às vésperas de perder a validade da medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção presidencial. Dente, essa votação é considerada uma vitória na agenda do ministro Paulo Guedes. Exato, Adriane, é considerada uma vitória porque é um plano desde o início, é uma filosofia de trabalho do ministro Paulo Guedes, a desestatização, a privatização de grandes estatais para tirar o peso da máquina do Estado, como ele gosta de citar. E essa é a primeira grande estatal que consegue avançar nesse processo de privatização. Essa MP iria vencer hoje, ela ia perder a validade, a medida provisória que abria caminho para a privatização da Eletrobras ia perder a validade hoje. Então ontem na Câmara a gente teve a finalização desse processo parlamentar, a Câmara já havia aprovado, mandado o texto para o Senado, o Senado fez algumas alterações e aí envia de volta para a Câmara analisar somente essas alterações e agora foi aprovado. Foram 258 votos a favor, 136 votos contra e houve ainda 53 votos pela obstrução da proposta, que era uma maneira de se posicionar contrário a ela, mas impedir que ela avance, justamente para tentar fazer com que a MP perdesse a validade. Entre esses votos pela obstrução teve o voto do deputado Zé Ricardo, aqui de Manaus, do PT aqui do Amazonas, ele foi o único a votar pela obstrução, Bosco Saraiva votou contra a privatização e aí nós tivemos também os votos do deputado Marcelo Ramos, do deputado Silas Câmara e dos deputados Capitão Alberto Neto e delegado Pablo como favoráveis à privatização. O que que de fato isso, o que que vai acontecer? Como vai ser essa privatização? A Eletrobras vai passar a negociar suas ações na Bolsa de Valores, então ela vai perdendo o controle majoritário, ela vai ter mais de 60% dela que vai ser vendida, vai ser negociada na Bolsa de Valores, e ela vai permanecer com os 40%, mas vai vender esse resto aí. O que que está gerando aí uma grande discussão e uma promessa já praticamente de judicialização dessa situação? Os deputados, os parlamentares, deputados e senadores, incluíram nessa proposta o que a gente chama aí de jabuti, que é visto como um jabuti, uma necessidade, uma exigência de que sejam instaladas termoelétricas, unas de produção de energia a gás, em diversos pontos do Brasil específicos. Esses pontos foram decididos pelos parlamentares e não pela empresa que vai gerir a nossa Eletrobras privatizada. Então, o que que isso está sendo colocado, o que que isso está sendo justificado? Que eles estão privilegiando alguns currais eleitorais, como a gente gosta de falar, e isso vai encarecer todo esse processo, que a empresa que assumir vai ter muito custo, porque vai precisar implementar gasodutos onde não tem e em lugares que já estão pré-determinados. Ou seja, se o processo vai ficar mais caro, a conta iria justamente para quem? Para quem paga a energia. Então, essa é uma questão que deve ser judicializada aí nos próximos dias para tentar travar essa situação. Alguns pontos que foram alterados pelos deputados ontem, e certamente talvez o principal deles, diz respeito a uma exigência que havia sido colocada, exigência não, desculpa, uma liberdade que havia sido colocada pelos senadores, de que a partir de 2026 a pessoa escolhesse de qual concessionária ela iria comprar a energia. A gente, por exemplo, aqui no Amazonas poderia comprar, tem uma empresa X, ah, mas eu quero comprar da empresa Y porque ela me vende mais barato. Isso foi retirado pelos deputados também, e era um ponto que estava sendo bastante elogiado por especialistas. Então, de concreto, agora aguarda-se a sanção do presidente, que tem que ser feita hoje, justamente por conta do vencimento da proposta que queria vencer hoje. É uma vitória para essa agenda de estatização, mas uma vitória que mostra o poder que o parlamento ainda tem. Ele altera toda uma proposta que era do governo federal, modifica, coloca suas exigências, para que essa proposta consiga passar pelo plenário, pela Câmara e pelo Senado. Por mais que seja uma decisão do governo, ela tem muito ali a cara e o sinal e até o GPS dos parlamentares que já decidem onde que devem ser termoelétricas e não a empresa que vai gerir. Então, isso tudo vai gerar muita discussão. Essa interferência em relação a beneficiar a si mesmo, ou aos seus, ou aos seus interesses, e tirando, ao mesmo tempo, recursos que poderiam beneficiar a população de alguma forma, como a concorrência ou a livre concorrência. Em qualquer segmento da economia, a concorrência beneficia o consumidor. E se nós temos, teríamos a possibilidade de algum tipo de concorrência. Está aí a telefonia, que é um exemplo muito claro. A pessoa hoje escolhe que operadora quer utilizar. Poderíamos ter essa possibilidade, mas pelo que você disse, os deputados decidiram tirar isso, mas não, constrói a usina ali, porque ali é o meu quintal. E aí tem aquela questão, você pode até ser contra ou a favor da privatização, mas se ela vai acontecer, se ela já vai ser definida, quem vai gerir é que deve decidir. Se eu sou responsável por uma empresa, eu que vou decidir onde eu vou colocar uma usina desse jeito, ali naquele lugar vai ser uma usina desse outro jeito, porque ela tem uma potencialidade maior. Se você vai privatizar, se você vai passar uma gestão para um novo chefe, para um novo gerente, ele precisa ter essa autonomia. O Brasil sendo o Brasil, e o que me deixa contra o modelo de privatização que a gente adota no Brasil, é esse modelo de privatização assistencialista. Porque você privatiza, mas continua fornecendo, continua sustentando, continua dando carta de crédito para pagar com trocentos de mil anos, e então você acaba, continua sendo o pai da criança, mesmo que tenha outra pessoa ganhando em cima disso. E a população se ferra duas vezes, porque a custeia, essa contribuição que o próprio governo federal continua dando para quem assumiu a privatização, que vai ter os custos, e aí a gente, que ele mesmo vai definir, fora as responsabilidades que já assumiu. Então acaba que a gente paga duas vezes uma coisa que seria para desafogar, diminuir essa estrutura do Estado, ela é cobrada da população duas vezes, pelo modelo de privatização assistencialista, e agora até arbitrário, porque define o que a empresa vai ter que fazer, e a empresa também vai definir o que quer também, dentro disso, porque ela não vai ficar no prejuízo. Tem uma coisa que a gente sabe, é que a empresa não vai ficar no prejuízo. Sem falar que a Eletrobras, inclusive, no último pedido de reajuste que fez, está passando para o consumidor a conta dos investimentos que a empresa está fazendo no sistema. E o investimento da empresa deveria ser o investimento da empresa, o custo dele, mas aí não, a gente acaba pagando por tudo isso e vai continuar. Infelizmente, é isso que está se desenhando da maneira como foi construído. Só para complementar também, tem mais uma informação que eu acabei esquecendo de citar ainda agora, em relação aos funcionários. A Eletrobras é uma estatal, então tem funcionários concursados ali. Pelo que foi aprovado, pelo que foi definido pelos deputados ontem, eventuais demissões nos primeiros 12 meses de gestão da nova empresa, da privatização, os funcionários demitidos devem ser alocados em outras estatais. Isso certamente também é uma outra questão que vai ser judicializada, porque se eu faço concurso para a Eletrobras, eu não posso trabalhar na FUNASA. Se eu faço concurso para a FUNAI, eu não posso trabalhar no TCU. Então, isso certamente é mais um ponto que vai ser questionado, porque tem funcionários concursados, eles estão ali, entraram como uma estatal e essas pessoas também não podem, no fim das contas, pagar mais essa conta também. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal! Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.